Música Baseado exatamente nesse último louvor Eu louvo a Deus por essa oportunidade Quero honrar os nossos líderes Nosso bispo, livro Mariano Mesmo em sua ausência Os demais pastores aqui presentes Missionários, toda a liderança Toda a igreja que faz parte do corpo de Cristo E nós honramos para honrar o nome do Senhor Jesus A nossa função é trazer uma palavra Para te inspirar E nós escolhemos Atos 1,8 Que diz assim Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra Pois podem repetir comigo essa palavra Se você já achou Atos 1,8 Amém? Mas recebereis E sereis minhas Essa é a natureza da igreja Como os criados Para louvarem, agradecerem e adorarem o nome do Senhor Mas foi dado para nós o privilégio de recebermos Um poder Que só pode vir do Espírito Santo de Deus Para sermos testemunhas Para sermos testemunhas Daquilo que Deus fez Muitos de nós confundimos Testemunhar com atos que diz respeito a nossa própria vida A coisas que acontecem conosco Individualmente falando Mas aqui é a natureza Mas aqui é a natureza dessa palavra Ela é para a igreja em geral Ela é uma função e uma conquista da cruz para você A cruz te dá o direito A partir do momento que Jesus Cristo morreu nela Para que eu tivesse vida e vida com a bondade Ela me dá o direito de testemunhar Mesmo sem ter visto Mesmo sem ter ouvido Mesmo sem saber de fato Como os discípulos sabiam Como era o rosto dele Como era o chique da paz Eu sempre costumo dizer isso Nós não vimos isso Não éramos naquela época Não vimos ele andar sobre as águas Com esses olhos Que nós estamos nos vendo Uns aos outros Não vimos ele curar o certo jeito Como os discípulos viram Não vimos ele fazer as maravilhas Que a Bíblia diz que ele fez Porque não estávamos lá Mas a cruz conquistou para nós O direito de testemunhar tudo isso Com a autoridade que ama a igreja E esse poder que ele diz Que nós receberíamos De ninguém mais pode ser A autoridade também de outra pessoa Para não ser o Espírito Santo de Deus Enviado para crescimento da igreja Enviado para colocar você de pé Quando você pensa que caiu Ele não permite que você fique prostrato Enviado para lembrar a sua alma Quando a tristeza invadir o seu interior Enviado para te livrar Que ele é saúde Quando a doença bater a tua porta Enviado para te trazer paz Em termos de guerra Esse é o poder dado para a igreja Do Espírito Santo de Deus Que ficou lá em cima Ouvindo tudo Aprendendo tudo E quando a obra da redenção Foi concluída Ele desceu com poder e glória Para dar para a igreja Uma ousa tira Que a igreja não está mais usando Antimamente Covarde Covarde Estamos muitas vezes achando como covarde Tendo um poder desse sobre nós A Bíblia diz que Paulo falou Que meu Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Segundo o poder Que em mim eu pego Não está fora Está dentro Mas eu não entendi quem eu sou Em muitas situações Eu ainda não consegui perceber Quem eu sou A Bíblia diz Eu sou testemunha E quem é testemunha? Alguém que tem testemunha E particularmente Não é reprodução Do grande pregador Não é testemunhar O que aconteceu Na vida do grande cantor Não é testemunhar O que aconteceu Na vida da minha irmã Ter um testemunho Mas cada um ato O moito É poder falar O que Deus fez Ele acabou de tal maneira Ao ponto de dar para mim Como igreja Filho dele O melhor dele O primeiro cheiro do dele Para que quando eu crescer Eu ainda tivesse vida Eu ainda É poder de sombra Para vencer a morte É poder de sombra Para vencer o ódio É poder de sombra Para vencer qualquer problema Que você esteja enfrentando Então nessa noite O Espírito Santo de Deus Inspira Quem sabe não Não esteja por centro aqui Porque talvez o coração Não esteja totalmente aberto Mas aquele que está Com os ouvidos abertos E o coração aberto Aleluia Você pode entender Nesta noite Que o Espírito Santo de Deus Está dizendo para você Eu estou em você Você é dentro do meu Eu estou agindo em você Então há poder dentro de você Para fazer mais do que você tem feito Fala de Deus Proclame que é esse Deus Que você serve A vida diz que ele é majestoso A vida diz que ele é poderoso A vida diz que ele é uniciente Unipresente Unipotente Sabe tudo Está em tudo Impose tudo Eu estou em você 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 Talvez você vai me diga Eu não sei o que o trabalho É você fazer Mas ele colocou sobre você Um poder Que vai te dar habilidades Para ser melhor Do que você tem sido Deus abençoe Deus abençoe